Música Quem agita o refrão de hoje é o compositor e intérprete cearense Marcos Café. O artista que gravou o primeiro CD há mais de 15 anos, já dividiu o palco com nomes consagrados da música brasileira. Entre eles, Emílio Santiago e Dominguinhos. E você fica agora ao som de Marcos Café. E no teclado, Marcos Farias. Tudo em porta é só beleza, sol de abril e a mata em flor. Música Mas há sumo preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas há sumo preto, cego do zóio. Não vendo a luz, ai, canta de dor. Música Talvez por ignorância, ou mardade ainda é pior. Música 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 Aço um preto, verde e solto, mas não pode a voar. Música 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 Sejam bem-vindos, Marcos Café e Marcos Farias. Marcos Café, vamos falar um pouquinho do seu início, da sua trajetória. Você apareceu pela primeira vez na professearense aos 4 anos de idade. Como é que foi isso? É verdade. Surgiu através de uma televisão em Fortaleza, um programa meio parecido com o programa da Xuxa, só que era apresentado pelo jornalista Matos Dourado, que é pai do Carlos Jamborandia, que é um ator, que atua nas novelas pelo país. E era um programa patrocinado por uma indústria de massas, enfim. É apresentado realmente para crianças. Eu tinha 4 anos de idade, tinha o cabelo leiríssimo, cacheladinho assim, e fui cantar debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Foi a minha primeira participação. Não ganhei nada. Não ganhei absolutamente nada. Mas fiquei com o estímulo, fiquei com o desejo de me conhecer mais no ambiente da música. Não foi uma brincadeira gostosa. E quando é que você decidiu seguir mesmo para valer aí essa trajetória musical? A minha vida foi toda muito pontuada por música, Priscila, apesar de eu não ter ninguém na minha família que efetivamente trabalhe com música, ou que toque algum instrumento de alguma forma, nem que seja de uma maneira diletante. Na escola que eu estudei, que era uma escola religiosa, e nós sempre tínhamos a prática de nos reunirmos para os cantos religiosos, católicos, né? Os cantos religiosos. Então, me causava assim uma certa estranheza porque todo mundo tinha que cantar a mesma música igual, se havia uma freira que fazia uma vozinha diferente ali e tal. Então aquilo já criava em mim uma curiosidade de fazer a vozinha que ela fazia. Você queria fazer algo diferente. Eu queria fazer alguma coisa diferente que todos os outros não estivessem fazendo. Então, por conta disso, eu comecei a desenvolver o ouvido para a harmonização de vozes. Por mais que isso fosse uma coisa intuitiva, meramente intuitiva, eu desenvolvi o ouvido nesse sentido. Quando eu saí da escola onde eu estava, migrei para um outro colégio que não tinha absolutamente nada de religioso, foi promovido um festival de música. Nessa oportunidade do festival de música, eu vi, me vi interessado em participar dele, né? Para experimentar. E aí, no primeiro ano desse festival, não aconteceu absolutamente nada porque eu não tinha convívio com músicos, nenhum músico assim por perto de mim, né? Já estava com uns 16 anos, aproximadamente, e não tinha convívio. Então eu conheci o Marcílio Homem, que hoje é um músico, que é professor, que atua em Brasília, dando aula, né? Na escola de música. E o Marcílio Homem foi o meu primeiro músico, o primeiro músico que me acompanhou. Então eu ingressei através dos festivais. Dos festivais eu fui convidado para ingressar no canto coral, e foi no convívio do canto coral que eu maturei essa coisa da relação entre as vozes, essa noção da relação entre vozes, e fui desenvolvendo um pouco mais a questão de técnica vocal, né? Aprender a saber porque que eu preciso respirar de tal maneira e como é que eu vou tornar isso um instrumento servível para mim, né? Marcos, entre 1999 e 2008 você fez vários shows temáticos pelo Brasil, e um deles, um dos temas, foi Humberto Teixeira. Qual é a tua relação com o Baião? Ela é muito antiga? No final de 2004, em função do música brasileira e de outros shows temáticos, o Obalalá, com o qual eu fui para o festival de jazz de Guaramiranga, eu resolvi planejar um mergulho, uma imersão na musicalidade regional. Então, fui abraçar inicialmente aquilo que me era mais familiar, né? E fui descobrir que os compositores, entre os compositores dessas canções que para mim eram mais familiares, estava o Humberto Teixeira em parceria com o Luiz Gonzaga. E coincidentemente, em 2005, foi realizada a comemoração dos 95 anos de Humberto. Eu estreei esse show em homenagem ao Humberto Teixeira, exatamente no dia do aniversário dele. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu pude apresentar, dessa produção regional, uma visão mais urbanizada dessa obra, né? Porque, como as minhas matrizes não são regionais, eu acabei criando uma nova perspectiva sobre as mesmas obras de Humberto Teixeira com o Luiz Gonzaga. Ok, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo com Marcos Café. Você não sai daí! O refrão está de volta e hoje eu converso com o compositor e intérprete cearense Marcos Café, que faz uma homenagem ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga, no projeto Música Brasileira. Marcos, você decidiu homenagear o nosso Rei do Baião por conta do centenário dele, agora em 2012? Sim, principalmente por conta disso e como intérprete a gente fica na função de apresentar para as pessoas que são adeptas a esse movimento e que reconhecem esse conteúdo, apresentar uma perspectiva diferenciada sobre o mesmo conteúdo, né? A função do intérprete é exatamente mostrar a mesma obra, a mesma canção sobre outros prismas, né? Sobre outro figurino, em outra regimentação. Então, como é o centenário de Luiz Gonzaga e eu criei o ambiente onde pudesse homenagear Humberto Teixeira, já no passado, então acho que é mais do que justo que também aproveite esse momento para inserir nesse contexto da música regional de Luiz Gonzaga, também a nossa visão pessoal sobre a obra dele. Agora, Marcos Farias é afilhado de Luiz Gonzaga. É verdade. Conta aí alguma história curiosa para a gente, você deve ter várias. Tem várias, várias. Marcos Farias, porque ele era uma pessoa muito autêntica, assim. Ele convivia muito com todo mundo, desde o alto escalão até as pessoas mais lúdicas se sentiam melhor. Ele gostava de receber todo mundo, sabe? Falar na beira do palco assim e tal. E aí estava um cara, Senhor Luiz, Senhor Luiz, eu quero pegar na sua mão, Senhor Luiz. Ele foi chegando, a segurança foi chegando e falou, não, vou atender o rapaz, pode deixar. Aí abaixou, quando pegou na mão do cara, a mão do cara parecia aqueles, aquelas pássaros, pegou na maneira que ia para todo mundo. É segurança, mas era uma pessoa muito, muito... Era autêntico. Era autêntico, articulado e era uma pessoa muito rica na sua raiz nordestina. Ele fazia muito a questão dessa coisa de se manter nordestino o tempo todo, mesmo morando no Rio de Janeiro, né? Onde a gente morava. E o Luiz Gonçalves tem uma característica na execução do acordeon, né, Marquinhos? Ele escreveu a pegada de acordeon, que não é, vamos dizer assim, que não é de academia, né? Uma pessoa que ensina tocar acordeon, não consegue ensinar a pegada do Luiz Gonçalves. Todos os acordeonistas do Brasil, assim, Dominguinhos, Asvaldinho, Valdones, todos eles, tem uma vertente muito forte em cima do Gonzaga, né? Ele criou uma maneira, um estilo. Então, por mais que você estude em academias, em faculdades, acordeon, que existe algumas aqui, né? E especializadas, mas você tem que passar por eles, senão você não é um acordeonista. Ele criou uma marca que ficou mundialmente conhecida. Vocês podiam tocar ainda um pouquinho pra gente? Vamos! Vamos! Como se dança o baião E quem quiser aprender, por favor, prestar atenção. Morena, chegue pra cá! Qual o meu coração? Agora é só me seguir, pois eu vou dançar o baião. Como se dançar o baião! Quem quiser aprender, por favor, prestar atenção. Eu já dancei, balancei, chamei o samba e xerém Mas lá eu venho, 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 venho Se quiser é só dizer, pois digo com satisfação Vou tentar dançar o bairro Eu já cantei no Pará, porque se torna ainda bem Cantei lá no Ceará e sei o que me pude Jogando em mar, com toda a tensão que me sobrou Que lindo! Aí emociona, né? A música do Luiz Gonzaga. Ele fala do sertanejo, do sertão nordestino, do homem simples. Vocês acham que é por isso que a música dele faz tanto sucesso? É porque a verdade é do dia a dia, a verdade do povo nordestino E apesar dessa música ter sido colocada no mercado há 1948, 50 Então, ela até hoje retrata realmente os anseios, os sonhos, a realidade do povo nordestino Essas são narrativas históricas, na verdade. Algumas coisas foram melhoradas, algumas coisas foram acrescidas, algum conforto foi oferecido, mas nada foi definitivamente... Mas acho que foi proporcional, sabe? As coisas que foram acrescidas hoje tem a ver com hoje. Proporcionalmente naquela época tinha a ver com aquilo ali, então o sertanejo continua da mesma maneira, sabe? Do mesmo jeito. E é por isso que a música é tão forte, né? Assim como o Samba de Raiz, que fala, retrata o dia a dia do pessoal do Morro, do Rio de Janeiro, da malandragem... A música nordestino, ela retrata fundamentalmente a música do Gonzaga, o dia a dia, os amores, as coisas engraçadas, o que são maiores, por isso que toca em todas as culturas, né? Legitimidade, né? É. Marcos, foi difícil escolher o repertório, porque foram mais de 50 anos de carteira, números... Nossa, é uma mão de obra que você não acredita, porque assim, nesse contexto em todo, existem algumas canções que se assemelham em temas, existem algumas canções que se assemelham nas melodias, Então você precisa vasculhar, dar uma vasculhada geral, para você não cair no risco de apresentar composições que se assemelhem muito entre si, né? Então, dá uma trabalheira muito grande, mas também é muito prazeroso você ver que no final das contas, você conseguir contemplar o universo criativo de um ícone da música nacional, contemplá-lo de uma maneira tão diversa, né? Isso aí é muito prazeroso e motivo de muito orgulho. E esse aí é um dos projetos de 2012? A prioridade é me concentrar no projeto para o centenário de Luiz Gonzaga. Marcos Café e Marcos Farias, muito obrigada pela presença aqui no Refrão e sucesso na carreira de vocês. Pra todos nós, brilheve, né? O Refrão vai pra mais um intervalo, mais na volta, que é uma conversa super legal sobre música e cidadania. A gente vai pra já! O Refrão está de volta e chegou a hora da nossa pauta musical. Na pauta musical de hoje, você confere a música Chiclete com Banana, sucesso de 1959 e atualizado por Jackson do Pandeiro. A interpretação é de Marcos Café. O Refrão é de Marcos Farias, muito obrigada pela presença. O Refrão é de Marcos Farias, muito obrigada pela presença. O Refrão é de Marcos Farias, muito obrigada pela presença. O Refrão é de Marcos Farias, muito obrigada pela presença. O Refrão é de Marcos Farias, muito obrigada pela presença. E o nosso convidado de hoje para analisar essa música que você acabou de escutar é o professor e regente Wellington Diniz. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no refrão. Prazer todo meu. O que o samba tem de tão brasileiro? Na verdade, é uma construção deliberada do samba como um símbolo brasileiro que começa por volta dos anos 20 e do século 20. E essa construção passa por apropriações, por trocas simbólicas muito bem definidas. Eu creio que é uma característica muito importante, sobretudo no samba carioca, é importante a gente deixar claro que há um samba também no Recócavo Bahia e que há um samba também de São Paulo. O subjeto especificamente do samba carioca é esse poder de síntese que o samba acabou trazendo ao juntar machicha, ao juntar choro, ao juntar uma série de outros gêneros e tornando isso uma coisa bastante brasileira. A história do samba carioca também se desenvolve concontentemente com a história das escolas de samba. Tanto que vai ter outro gênero, que é o samba bem lindo, e que acaba se tornando símbolo do Brasil, sobretudo lá fora. Mas outros símbolos existem, a diversidade cultural brasileira, então essa construção deliberada do samba como um símbolo, sobretudo na escola carioca, que é uma síntese urbana de uma série de outros elementos culturais, ela me parece um pouco forçada, para a medida que a gente tem tantos outros símbolos que são genuinamente brasileiros e que não tem essa penetração toda aí fora. E como é que a música pode servir de instrumento para fortalecer a identidade de um país, do nosso país especificamente? A construção desse imaginário social se dá, como eu já falei aqui no Brasil, sobretudo em função dessas trocas simbólicas. A construção de uma identidade pode ser em um nível inconsciente e pode ser em um nível inconsciente também, onde, digamos, o Estado assume para si a construção de uma identidade. No caso específico do samba, por exemplo, houve uma troca, uma negociação muito grande com o projeto político e biológico do Getúlio Vargas. Havia até uma associação com a malandragem dentro do samba, uma temática muito forte dentro do samba, sobretudo aí nos anos 30, no final dos anos 20, início dos anos 30, e que o Getúlio acaba computando isso para si, não era muito esperto, muito malano, percebe toda não só a força do samba, como do rádio também, era um veículo de comunicação que tinha uma penetração impressionante. Então a música parece que tem esse poder de sedução muito grande, tanto que ela ocupa muito espaço no pensamento dos principais finais, os pensadores ocidentais, ela sempre tem um espaço muito grande na construção dessa identidade. Então tem esse caráter de formação do indivíduo, que já veio desde a graça antiga, desde o Platão, que a música parece que tem esse poder, tanto que é muito famoso aquele clichê de que certas músicas acalmam, certas músicas são para bebê, certas músicas são para adolescente, então é uma série de clichês que envolvem a música e ela acaba se tornando realmente um poder de formatação, de configuração do ser humano muito forte. E a identidade cultural vai nesse sentido. A gente entendendo a cultura como todo um processo de hábitos, de gestos, de culinária, não é simplesmente um acúmulo de conhecimento, que é um conceito bastante equivocado, a propósito da cultura, que está difundido aí bastante. Ah, a pessoa é culta, conhece muito, ah, ela é tão culto. Mas o analfabeto lá do interior do Piauí é tão culto como o meu dito doutor qualquer. Você acha que ainda existe essa separação muito forte na nossa música? É, a nossa música, ela é muito diversa, ela é muito diversificada, mas sobretudo pelas dimensões do país, não teria como ser diferente. E ela, como assim, ela tem um diálogo, ela tem uma curiosidade com as outras coisas que eu acho impressionante. E a gente acaba entrando naquele velho conflito da música popular, música erudita. Para mim isso é uma discussão meio boa, porque para mim existe música boa e música ruim. Existe isso de música erudita, música popular, e a tendência é sempre abordar a música popular de uma maneira pejorativa, de tornar ela menor. A mesma coisa acontece com o rock, com tantos outros gêneros, que são todo preconceito. As pessoas, no dia que estiverem a mente aberta, o ouvido é aberto, para poder ouvir e entender o que elas estão ouvindo, seria bem mais interessante. Mas essa música mesmo, o Chiclete do Bahia, ela mostra muito isso aí, esse caráter dessa negociação, desse diálogo, dessa porosidade. Porque, veja bem, o Brasil, a partir da política da Boa Vizinha, ele começa a alterar o seu modelo cultural. Até então o Brasil tinha como modelo, como referenção, uma cultura europeia, que é essencialmente palizense, francesa. A partir da política da Boa Vizinha, começa a haver uma troca para um modelo estadunidense. Não é à toa que o Radamazi, já nos anos 30, vai com os seus arranjos, ele vai começar a usar uma formação de Big Band, que já é uma formação que vem dos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo que ele usa Big Band, ele está naquele centro de violão de sete cordas, um pandeiro, um cavaquinho, para tentar dar, digamos assim, um toquezinho do idioma brasileiro, né? E que é exatamente essa porosidade, esse diálogo que vai acontecendo aí, constantemente na música brasileira. A música Chiclete com Banana cita o Tio Sam. Seria um protesto contra o imperialismo norte-americano? Bom, eu não vejo assim. Eu vejo exatamente como uma troca simbólica de cultura. Tanto que algumas pessoas até associam, dizem que essa música é o pronúncio do tropicalismo, né? E que é muito essa coisa da antropofagia mesmo. Mas eu não vejo como uma crítica anti-americana, anti-estadunidense. Mas por quê? A gente está no momento de que a gente começa a receber todas essas informações dos Estados Unidos, né? E vai transformar, né? E vai transformar. E vai transformar. E vai transformar. Com a nossa linguagem, com a nossa identidade. É, com a nossa identidade. E o que vai acabar acumulando ali no tropicalismo, né? Sobretudo com as figuras do Tozé, do Gilberto Gil, do Hélio Ticica, né? Então vai misturando todo esse grande caldeirão cultural que é o Brasil, né? E que talvez seja a maior riqueza da cultura brasileira, seja isso. E daí a cara nova, né? Tanto que tem a cara nova do velho choro, o velho choro com cara nova, enfim. Tem uma série de coisas aí, né? Que vai acabar sendo a constituição da cultura brasileira, da música brasileira, né? Ok, professor Wellington Diniz, muito obrigada pela presença aqui no refrão. Eu que agradeço. O refrão de hoje fica por aqui, mas se você quiser, pode conferir este programa pela internet. É só acessar youtube.com barra programa refrão. Ou se você preferir, mande uma sugestão com a sua música predileta que a gente analisa aqui. Pro refrão arroba stf.jus.br. Na próxima semana a gente volta a se encontrar e a conversar sobre música e direito. Refrão, um jeito diferente de escutar música. Ai quem me pera voltar, pros braços do meu chobó Saudade assim faz voer, amarga e legião Mas ninguém pode dizer, que me deixa chorar Saudade, meu remédio é cantar 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 Saudade, minha mãe A CIDADE NO BRASIL